E aí pessoal do YouTube, vou ensinar agora a vocês a burlar o corte de conexão o corte da TIM nos planos 2G, 3G e 4G LTE independente de ser pré, pós ou controle vamos primeiro configurar a APN e lembrando, para fazer esse tutorial é necessário acesso root no aparelho vamos em configurações ou configurar o ajustes redes celulares, foi onde eu fui e vão criar essa APN aqui, vou deixar um pouquinho para vocês verem nome TIM, APN, mídia.4G.untin.br proxy 200.179.66.242 porta 8080, nome TIM, senha TIM proxy de MMS o mesmo, porta de MMS o mesmo tipo de autenticação, papel chap pronto, já configuraram, vou passar devagarinho para vocês verem aí vocês vão pausando o vídeo tá aqui pronto, agora pausem o vídeo e olhem devagar já mostrei aqui para vocês agora vamos no proxy droide vocês vão habilitar eu deixar ele ativado o host 200.179.66.242, porta 8080, tipo de proxy HTTP marque auto-connect 2G e 3G, eu não quis marcar para ele não conectar automático enable autenticão TIM e TIM a senha desmarca em global proxy, se quiser pode deixar o vibrado ou não, eu deixo sempre o vibrado para saber que ele conectou e está aí, está funcionando eu vou mostrar para vocês o teste de velocidade no speed test vamos ver quantos que vai alcançar de download, de upload, lembrando que esse teste está sendo feito numa rede 3G e não numa 2G e nem numa 4G então vamos ver quanto você vai conseguir de velocidade isso é uma rede 3G mostrar para vocês quanto vocês vão conseguir isso é a velocidade máxima de 5MB que pode ser conseguida na rede 3G e máxima de 25MB em 4G cativado pelo proxy conectou em uma velocidade boa está muito boa a velocidade o ping está bom para jogar eu vou deixar as configurações do proxy na descrição do vídeo as configurações vai dar um pouco de trabalho, mas eu faço questão para ajudar vocês está aí está aí o tutorial se não entenderam o APN vai estar tudo na descrição e está aí Tchê Músicas Populares trouxe o tutorial TIM, não adianta cortar Tchê Músicas Populares trouxe um jeito de burlar está aí o canal ensinando vocês passo a passo de como burlar o corte na conexão de dados da TIM 2G, 3G e 4G LTE então você, a partir de hoje diga adeus aos compras de pacotes adicionais